Sejam bem-vindos à casa mal-assombrada da Lê! Uuuuh! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Básica, sejam bem-vindos ao canal da Lê! Como todo bom Halloween que se preze tem a parte 2, a gente vai ter aqui hoje a segunda parte de receitinhas assustadoras e deliciosas para vocês. Não esqueçam de deixar o like se gostas desse tipo de vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal para não perder mais nenhuma novidade. Então, bora lá? Uma forma bem fácil de servir marshmallows na sua festa de Halloween é fazendo fantasminhas como esse daqui. Olha só como é fácil! Você vai precisar de marshmallow branco, caneta permanente, um saquinho, também de palitos de churrasco e algumas fitinhas para amarrar. Eu vou pegar o marshmallow e espetar aqui no palito. Eu vou fazer uma sequência de quatro, mas você pode fazer do jeito que você preferir, tá? Olha só! Depois de espetar eles aqui, a gente vai colocar no saquinho. Vou pegar um dos lacinhos para amarrar. Aí a gente amarra o saquinho. E agora é só fazer o rostinho. Olha só que fofo! Para servir, você pode usar um copo como esse aqui, olha, com tema de Halloween. Aqui dentro tem uma bolinha de isopor e é só você espetar. Tá pronto para servir! Uma dica também para você servir aí na sua festa é você colocar uma caldinha de chocolate, pegar o seu marshmallow e comer tudo junto. Delícia! O docinho mais gostoso das festas não poderia faltar no nosso Halloween, né? Então a gente vai fazer uma versão de brigadeiro assustadora para vocês. O cemitério. Olha só o que a gente vai usar. Biscoito, brigadeiro, um biscoito aqui de chocolate, hortelã e vamos usar também essa goma em forma de minhoquinhas. É super fácil! Eu vou pegar aqui, ó, esse copinho de brigadeiro de colher e colocar o meu brigadeiro dentro. O meu biscoito de chocolate já tá triturado e eu vou jogar um pouquinho aqui em cima. que ele vai ficar parecendo a terra do cemitério. Aí eu vou partir um biscoito desses aqui que fica bem parecido com a lápide. Eu vou fazer uma cruzinha aqui nesse. Dessa vez eu vou usar o saquinho com um corte bem pirinho na ponta. Agora é só encaixar aqui no copinho. Pra finalizar a gente pode colocar uma folhinha de hortelã pra simular uma plantinha. Olha só! A gente também pode fazer a versão com minhoquinhas e é muito simples, o mesmo processo. Só que em vez da lápide, a gente vai colocar a goma. Muito fofo, né? Agora uma refrescante homenagem ao rei dos vampiros. O drink Drácula. É super fácil de fazer. A gente vai precisar de refrigerante de limão, essas dentaduras de vampiro de goma, xarope de groselha e também uma seringa. O legal é você fazer ele num copo transparente e a gente vai usar esse temático aqui que tá muito lindo. Vou começar colocando o refrigerante dentro do copo. Agora na seringa eu vou colocar o xarope de groselha. Olha só! Eu vou reservar só um instante enquanto eu coloco aqui ó, a dentadura dentro do copo. Depois é super divertido. O seu convidado vai pressionar a seringa e misturar a groselha com o refrigerante. Olha só! Tá pronto! Saúde, Conde Drácula! Então pessoal, vocês gostaram das nossas dicas assombrosas de Halloween? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo no canal pra não perder mais nenhuma novidade. E olha só, baixe também o aplicativo Minha Lê pra você garantir descontos nas suas compras. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não vai esquecer de seguir a gente lá nas redes sociais, hein? Tchau! 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 Tchau!